Música O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou a permanência da Força Nacional de Segurança Pública por mais 90 dias na região do entorno do Distrito Federal. O pedido de manutenção partiu do governador do estado de Goiás, Marconi Pirillo. A Força Nacional irá atuar no combate ao tráfico de drogas, crimes hediondos e na repressão à entrada de produtos ilícitos. Outro objetivo é dar apoio à polícia judiciária e ostensiva, além de exercer atividades que busquem a preservação da ordem pública. Música Música